Vá! Dedinho e Toninho E essa aí, Bob, vai! Vai! Não faz, vai! Só sei dançar dança Fica a região! Bora pra cima, meu parceiro, Bob, vai! Planta R15 Bora no clima marcante assim, vai! Lembranças de um sonho bom Foi só isso que restou Ficou na memória o nosso amor As loucuras dessa paixão Espírito em meu coração A vontade de te encontrar outra vez Deixa o sonho te levar Na batida delirar Ela vai te mover É a galera do rock Deixa o sonho te levar Na batida delirar Ela vai te envolver É a galera do rock Pra você Éh yeah Vídeo Vídeo Obrigado.